A TAP tem como foco sempre a melhoria contínua do serviço ao cliente. Com a abertura do lounge atlântico, acabamos por aumentar a nossa oferta e também por otimizar a ocupação do lounge test, que é o lounge que existia até o momento. Portanto, nós pretendemos ter o produto certo, no momento certo, em cada momento da jornada do nosso cliente. Este projeto nasce de um concurso de ideias que lançámos ao mercado, a três empresas, para a concepção da nova linha de imagem dos lounges da TAP. Começou com a reformulação do lounge Schengen e, entretanto, surge o projeto de lounge não Schengen, do qual acompanhámos a negociação dos espaços, a visibilidade dos mesmos. Foi assim que desenhámos este primeiro, esta primeira fase do projeto. Escolhendo o projetista, e o projetista foi a Alma Design, que era um projetista também que já tinha aqui uma linha com aquilo que é a concepção da parte, no interior dos nossos aviões e, portanto, fazia aqui um método perfeito com a continuidade da experiência do cliente. Participar num processo de mudança e, no fundo, de consolidação de uma nova imagem, não só é bom porque é um novo desafio, mas também é bom porque alarga um bocadinho o espectro daquilo que estávamos a fazer. Tivemos que conciliar aqui, de fundo, a relação do que é a parte funcional, com a parte que é estética, com a parte também que é a transmissão da imagem de marca e da identidade da TAP. Aqui jogamos com algumas características que penso que são universais. Primeiro que tudo as pessoas, porque as pessoas estão no centro de qualquer processo de design. Nós não trabalhamos para nós, trabalhamos para as pessoas e para os utilizadores daquilo que vamos gerar. A segunda é o planeta. Tudo o que concebemos deve sempre ter em conta aquilo que são as consequências para o planeta. E o terceiro é o crescimento sustentável. Os espaços tinham ali alguns desafios, nomeadamente, e o mais desafiante era onde é que era a entrada e depois também onde é que ficava localizada a cozinha, a copa e a parte das instalações sanitárias. Foi um desafio, depois da demolição, conseguir ter um espaço suficientemente amplo e livre. Portanto, teve que se fazer uma série de adaptações estruturais, em termos técnicos, para conseguir depois, então, ter um espaço que pudesse servir o melhor possível os passageiros. Houve um grande esforço também em integrar soluções e materiais locais e portugueses, portanto, desde a cerâmica, ao valcromato, ao borel, à cortiça, portanto, e tentámos integrar essas peças todas e, ao mesmo tempo, trazer algo novo. Procurámos encontrar esses parceiros localmente. A equipa da TAP também sugeriu imensos possíveis parceiros, porque eles estão muito habituados a promover marcas portuguesas. Todos os menus que vamos ter durante a semana, são todos eles baseados na gastronomia portuguesa. Portanto, nós vamos ter sempre, seja a sobremesa portuguesa, seja o prato quente português. E, em relação aos vinhos, portanto, a escolha dos nossos vinhos passa por uma parceria também com especialistas. E todos eles, à semelhança do lounge test, todos eles são vinhos portugueses. Nesse processo, a questão de nós termos decidido simular as fachadas típicas portuguesas com os azulejos neste lounge, foi uma decisão de última da hora. E, no entanto, veio-se a revelar um ponto de destaque deste lounge. Os nossos clientes não irão ver algo semelhante em nenhum outro lounge que não seja um lounge TAP. Tivemos uma situação muito curiosa durante a obra, porque tivemos uma pessoa, um turista, eventualmente, que nos perguntou, bem, mas em que país é que eu estou, não é? E eu acho que é isso que nós queremos. Nós queremos entrar dentro daquele espaço e perceber que estamos em Portugal. A experiência foi fantástica. E eu diria que, como utilizador, saindo de uma aeronave da TAP, em que percebemos tudo aquilo que fizemos com a equipa da TAP no passado, e entrar dentro de um lounge onde sentimos que essa experiência continua, acredito que nos vai gerar aquilo que é o nosso objetivo final. É que a experiência seja memorável e que eu me lembre dela quando voltar a querer viajar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E... 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 E aí